HC Produção? Acompanha só no seu pé Já que bêbado não erra, eu acabei de casa Já do 9 também não erra na produção Mais respeite Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho E o grilinho cantando E eu te empurrando, 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 empurrando E eu te empurrando, 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 empurrando E eu te empurrando, 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 empurrando E o grilinho cantando E eu te empurrando, 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 empurrando E eu te empurrando, 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 empurrando E eu te empurrando, 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 empurrando Vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar Na tua vida, ó Vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar Já que bêbado não erra o caminho de casa Já do nove também não erra na produção Faz respeito Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho E o grilhinho cantando E eu te empurrando, porrrando, 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 porrrando E o grilhinho cantando E eu te empurrando, porrrando, 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 porrrando E eu te empurrando, porrrando, 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 porrrando E eu te empurrando, porrrando, 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 porrrando Eu vou te empurrando Muita porra, muda que corra Muita porra, muda que corra Muita porra, muda que corra